Olá pessoal, tudo beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso humilde canal. E cara, caso você for testar esse mod, eu recomendo demais que você assista aqui o vídeo, pelo menos esse trecho aqui onde eu explico sobre o jogo, beleza? Bom, os caras de todos aqui vão pro Playmix que tá aqui, onde o canal dele vai estar aqui na descrição do vídeo pra quem quiser acompanhar o trampo dos caras. O nome desse mod é Bombapatch Mix Lenders Abril, versão beta, ou seja, a versão não completa com rumo ao estrelado. Como muita gente sabe, o Bombapatch de PS2 é feito em cima do PS6, e já essa versão aqui é feita em cima do PS2014. Então se você não curte a jogabilidade do PS2014 aqui no canal, eu trouxe também o Bombapatch que é feito em cima do PS6. Eu tô explicando isso porque tem muita gente aí, cara, que se incomoda com esse tipo de coisa e chega até a ser engraçado. A galera esquece que o jogo é pra se divertir e ficam reclamando se o jogo não estiver exatamente do jeito que ele quer, né? Mas fazer o quê? Então meus amigos, vocês já sabem aí que o jogo roda no PS2, PC e celular, que todos os tutoriais vão estar aqui na descrição do vídeo. Dito isso, se esse vídeo tiver te ajudado, cara, não se esquece do like pra retribuir. e se inscreve no canal também pra receber as próximas versões. Tamo junto, forte abraço e até nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E a bola foi esticada, sem chance. 15 minutos do primeiro tempo. Busca o contra-ataque. Rolou a bola. Gol de gol. Gol. 1 a 0 no comecinho do jogo. Vai se espor um pouquinho mais. Vai tentar até empurrar pela torcida buscar o gol de empate nesse início, mas vai dar o contra-ataque. É o cara que passa. Correia. O corte foi feito. O passão foi bom, tem a chance do contra-ataque. Se não for uma cavadinha, foi uma cavada. E ganha o escanteio. E acho que não dá para segurar mesmo, não sei qual é o papo dele ali, mas segurar era arriscado. A intenção foi dura. Agora acabou não pegando a curva que ele gostaria. A bola acaba saindo mais reta. Botou muita força e pouca... Eu vou. Acredita-se. Você foivalue periferia.